Ó, é impressionante, vamos falar do golpe do apelo emocional. Já viu esse golpe, ô Nick? Ah, o que é isso? Só não dá golpe, não, cê é doido? Cê já ouviu falar nesse golpe, ô DS? Do apelo emocional? Hã? Cê tá doido? Um homem considerado como especialista, olha só, hein? Especialista em roubar sanfonas. Espia. Ah, meu Deus do céu. Olha lá pra onde que o trem tá indo, ó. Ele foi preso na cidade de Rio Manso, região metropolitana da capital. Ó, ó, ó. No trajeto dele, uma lista de 30 cidades mineiras ao todo. É onde ele atua. O pessoal chamou de trajeto, né? Aqui no Vale do Rio Doce, Resplendor foi uma das cidades que registrou uma vítima. Agora, presta atenção. Segundo a polícia, o suspeito, de 59 anos, Ele dizia que sabia tocar, né? Que queria, na verdade, ele queria tocar. Ele queria tocar parabéns pro pai. Parabéns a você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de... Mais uma vez, vamos lá. Parabéns a você. Queria cantar o parabéns pro pai dele, que é amputado de uma perna. Olha que mentirada. A justiça emitiu um mandato de prisão com base em investigação da polícia civil, né? O homem, ele percorria diferentes cidades e conseguia informações sobre idosos donos de acordão. Olha. Pergunta a ele, meu assessor, passou um dos especiais aqui pra você ver quanto que custou esse acordeão, porque você vai ficar assustado com o preço. É, eles arrumaram até um sanfoneiro pra me ajudar aqui hoje. Essa produção é bruta, né? Foram cinco pessoas ludibriadas com mais de 60 anos e dois casos em que ele utilizou de violência física e ameaças pra levar os acordeões. Ó, 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 ó. Chamado de ladrão de sanfonas. Mas, é, ele ia atacar as vítimas e inventava história comovente. Por isso que é o emocional. Ah, meu pai perdeu uma perna, só tem uma perna. Tudo mentira, gente. Tudo mentira. Eu não tô caçoando aqui de quem perdeu uma perna, não. Esse caso, ele tá mentindo. E eu preciso tocar um parabéns pra ele, que tá na cadeira de roda, com a perna amputada. É. E aí, eu devolvo o acordeão. A conversa, fiada, me empresta o acordeão, que eu vou lá tocar pro meu pai, que tá na cadeira de roda. E depois eu devolvo, ó, que conversa é essa, gente? Aí, o investigado citava o nome de outros sanfoneiros locais aí, ó. Vai citar seu nome lá. Ele levantava com antecedência, né? O nome aí, junto aos moradores. Ele fazia uma pesquisa, né? Ele fazia pesquisa, né? É. Esqueci o nome dele. Gabriel. Gabriel, mas tem o Eli também, né? Eli sanfoneiro. Quem mais que toca aqui? Não, não vamos falar não, senão ele vai gravar na lista dele lá. Vim tocar sanfona, papai, que tá na cadeira. Para de mentir usando nome de pai, rapaz. Eu, hein? Você é vergonhista? Eu, hein? Eu, hein?